Música Tem ginda da capoeira, então cuidado com o drible Desculpa o campo de terra, novos tracks exibem Livre, como sabia que canta, encanta, levanta Bate a poeira e tiro, não dá, garganta, vem Se não conhece, te apresento, aqui se vende tudo Vejo seu descobrimento, acelera o batimento O ritmo do pandeiro, aqui nós em tibete mesmo com pouco dinheiro Acende a churrasqueira, as beijas já tá no gelo Forma um samba de roda que arrepia até os cabelos Na dança só modelo, mostra o samba no pé Com o beat já tá formado, só não chega quem não quer Qual é que vem de fora, se impressiona, não entende como a malandragem funciona O que aprende na rua, na escola não leciona Aproveita as coisas boas que a vida proporciona Música Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Brasileiro sofreu na labuta desde cedo Encontra seu refúgio em letra de samba e reto Refique tamborim Chora cavaco, faz um bom balando Gasta toda a sola do sapato Moda de viola no verso, conta a história Cada um carrega cicatriz em sua trajetória Memória guarda aquilo que já não existe Pensamento voa alto como Bob, Bernie Christie Mistura de ritmos, mistura de raça Não é só no futebol que coleciona taças País tropical, MTV a carnaval Exporta a alegria de costume regional Igual cê não encontra Feijoada tá pronta, pode se servir E volta na conta, alimenta a alma Viajando pelo chão, decolo Nas ideias, traças, assuntos do mundo Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Chega, chega, chega которa vira Joga no xingada, carnaval O cê é開�� tekomon O cê quer, colet ha Mostra, mostra, mostra o chamba no pé Ainda vem aqui do tamburim Bem xinga da capoeira E o país tropical MTV a carnaval Carnaval, 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 se liga, pá! Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro Vivo índio e todo o povo brasileiro Nosso Brasil que contagia o mundo inteiro